Oi pessoal, a janta de hoje é um macarrãozinho com seleta de legumes aqui, um alhozinho com tempero aqui, eu cortei o alho em cima da... Mais um dia show! Show de bola! Descansei bastante aqui na Casa do Gesso, agradecer a ele pelo apoio, a mãe dele, Dona Jesus, e o pai dele, comi bem de ontem para hoje, dormi bem, tomei banho, roupa limpa, tudo certinho, e agora a gente vai seguindo para São João do Piauí, vamos lá dar uma passadinha rápida na barragem do Genipapo, lá na terra do Zé, do Zé lá do ML200 na estrada, já já estamos chegando lá, Zé. Vou já abastecer a moto ali, dar uma olhadinha em quantos quilômetros eu fiz ontem, e qual a média da moto. Quinto abastecimento, ali na saída da cidade, o Gesso disse que tem um postozinho de gasolina. Bora lá, vamos que vamos! Oitavo dia de viagem, hoje é dia 13, quarta-feira, dia 13 de abril. Pronto, mais um abastecimento, e esse oferecimento desse abastecimento vai para André de Lira, contribuindo com o canal. Tá fazendo a média de 37, a última média agora, tá show, tá bom, 37 de média, tá show de bola, gostei. Vamos colar outro adesivozinho ali. Saindo de Conceição de Canidé, simplesmente a 41 quilômetros. Vamos colar um adesivozinho aqui. Pronto, peguemos aqui a PI 143, até chegar mais ou menos lá em São João do Piaí, para visitar a barragem do Genipapo. Falta 122 quilômetros, previsão de 2 horas e 28. Previsão. E aí, já já a gente tá por lá, visitar a barragem lá rapidinho, colamos o adesivo ali. Lembrando que a Grafic Derrass fechou a parceria com a gente, está contribuindo e apoiando a Expedição Piauí de Norte a Sul. Vocês vão escutar muito esse nome por aqui, certo? Até agora a única que se propôs e se interessou em apoiar o projeto. Quem quiser apoiar, é só entrar em contato aí no Instagram, que fica mais fácil. E a Grafica I10 é uma gráfica rápida. Lá eles fabricam banners, fachada de loja, topo de bolo, impressão, currículo, impressão de fotos. Tudo com relação à gráfica. Eles trabalham lá, certo? Qualquer coisa eu deixo o contato aqui no card em cima e vou colocar na descrição dos vídeos também. E lá no Instagram também você consegue entrar em contato mais facilmente com o nosso amigo Arielso, lá da Grafica Ideias. Então vamos que vamos. Ontem a gente rodou um pouquinho, a gente rodou só 181 quilômetros, mais ou menos. E aí, hoje a gente vai rodar mais. Só de início vai ser esses 121. Depois a gente tenta seguir lá para a Serra da Capivara. E como sempre, a gente só anda atrasado. Já são 9h30, mais ou menos. Oitavo dia de viagem, hoje é dia 13, né? Que nem eu falei. Vamos lá, vamos esticar que a gente tem muito asfalto pela frente. Ainda tem muitos dias para rodar ainda. Bem-vindos a Simplicio Mendes. Estamos entrando aqui no limite de Simplicio Mendes. E aí a gente vai drobar à esquerda para ir para São João. Porque a Simplicio Mendes fica aqui à direita. Vamos pegar a 0,20 de novo. Esse é a 0,20 mesmo? É a 0,20. Voltamos para a 0,20. Limite de municípios. Bela vista do Piauí, Simplicio Mendes. Bem-vindos a Simplicio Mendes. Vamos lá para Nova Santa Rita. Acabamos de entrar aqui em Nova Santa Rita. São João do Piauí, 41 quilômetros. São Raimundo Nonato, 133. E vamos lá, passando por mais uma cidadezinha pequena. Acho legal essas cidadezinhas. Nova Santa Rita. Vamos seguir viagem. Está mais perto do que longe. Aqui é mais ou menos 30 quilômetros de São João do Piauí. Energia solar. Uma alzinha de energia solar aqui à esquerda. O Gerson tinha comentado mesmo que teria uma alzinha aqui. Um campuzão aberto com várias placas de energia solar. E aí, quando eu fui passando, já não ia dar tempo de filmar. Perímetro urbano de São João do Piauí. Uma barragem aqui. Ah não, tem uma entradazinha ali para trás. Que eu passei. Deixa eu voltar aqui. Tem uma entradazinha ali atrás. Eu acho que não é de off-road. Eu não quero pegar off-road agora não. Só se for o jeito. Eu passei sem querer. E aí, eu vou voltar ali para a outra estrada aqui. Que era para entrar. Ele está me dando. Vem aqui à esquerda. Nessa entradazinha. Vem aqui. Porque eu passei ali da outra. Olha, ele está me dando aqui. Só quero aumentar a entrada com o lá. São João do Piauí. Vamos entrar aqui. Em direção ao campo. A do Fidalgo. Não sei o que que se enxerga esse aí não. Uma usina aí, ó. Eu acho que é a usina de placa solar também. Dizem que tem duas. Não sei. Você que conhece aí. Comenta aí. Que usina é essa aí. Se é de placa solar mesmo. Ali a gente saiu da 020. E agora está na PI 465. Vamos gravar a direita ali na frente. E ver como é que é essa barragem. Dizem que lá é grande, moço. Lá é água. Lá tem água. Ali da cidade. Da onde a gente entrou para a barragem. Dava uns 16 quilômetros. Já está faltando mais ou menos 16 aí. 17. Os pés de eucalipto aqui do lado. Quase não vi pés de eucalipto esses dias. Acho que é a primeira vez que eu estou vendo. Não sei. Geralmente a gente vê muito pela estrada aí. Eu tinha passado. E aqui. Falando dos pés de eucalipto. Aqui. E aí. 13 quilômetros. Está dizendo. Então a gente não. Teve jeito não. Teve que pegar o off-road mesmo. Não fui lá por baixo. Mas aí acabamos pegando o off-road aqui. Saiu na lei da PI 465. E aí estamos pegando aqui. Vamos lá. Sei não. Mas acho que o GPS me jogou pelo lugar mais ruim de novo. Mais uma vez. Os outros off-road eu sabia que tinha. Só não imaginava que era tanto ruim. E agora ele me jogou para cá. Eu acho que deve ter outra. Outra estrada. Melhor. Agora pensa no cabarrão de areia. É eu. Quem vai sofrer sou eu lá no quente do Viana. Uma areia dessa aqui já estou. Sapateando aqui. Quem é ruim de areia sou eu. Quem do Viana lá vou pegar carro o dia todo para fazer. Se duvidar. Lá eu vou sofrer, moço. Lá vai ser sofrimento grande. Vai ser sofrimento grande. E se eu for livreiro lá. Eu caio. Façam suas apostas aí. Ver quantas quedas eu vou levar lá. Alguém comenta aí embaixo. Antecipado. Entrei aqui no arbrinho aqui doido aqui. Faltando 10 quilômetros para chegar na... Na barragem. Eu acho que era melhor eu ter pegado aquela outra pista lá mesmo. Que aqui está embaçado. Embaçado demais. Bora. Fãzinha. Não decepcione não. Aí eu peguei outra queda ali atrás. Não estava filmando. Peguei uma queda na areia. Na areia. Vim devagarzinho. Devagarzinho. Mas quebrou aqui o... A ponta do manete do freio. Aqui ó. Segunda queda. Então. Vamos contando aí. Vai ser bom na hora que eu estiver filmando uma. Aí vocês vão presenciar. Já peguei a segunda. Peguei uma lá naquele carro. Naquele off-road. Lá depois de Juazeiro. Indo para Picos. E agora peguei uma na areia aqui. Aí quebrou aqui ó. Ainda bem que foi bem devagar. Estradazinha está fechada. Rapaz. A areia é ruim demais. Quando é assim cascada eu acho melhor. E diz eu que quero ir para o Jalapão. Dizendo eu. Que quero ir para o Jalapão. Fazer o Jalapão. Não aguento nem uma areiazinha dessa aqui. Não aguento. Eu aguento. Mas é caindo direto. Ó. Chegou aqui. Eu tenho que ir devagarzinho. E botar os pés no chão um pouco. Senão. A queda é garantida. 5.6 quilômetros. A gente foi pelo outro lado. A alternativa. Uma parte mais ruim. Eu acredito que a outra parte não deve ser tão ruim quanto essa. Eu acho que tem. Que lá é uma coisa. Uma coisa. Bonita lá. A barragem. Eu acho que deve ter. Uma pista asfaltada. Que lá na frente. Onde indicou para drobar naquela pista larga de carroçal. Eu acho que seria melhor. Eu acho que a gente vai voltar por ela. Na volta eu vou analisar. Aqui é brita moço. Brita. Quando está cascada assim é bom demais. Mas peguei umas partes de areia ali. É tipo onde a água escorre. E aí fica só areia. Tipo aqui. Os rachos de moto aí. Os rachos de moto aí. E aí dança mesmo a moto. Dança moço. Só areia molhada aí. Ainda bem que está um pouco molhada. Que se estivesse seca. E seria pior. E dale off road. E dale pissarra. Dale areia. E vamos. Falta 4.7 quilômetros. 4.4. E segundo o GPS. Porque esse GPS é traiçoeiro. Ele botou pelo lugar mais perto. Creio eu. Porém. Mais ruim. Mas está bom. E você aí que estiver. Gostando da aventura. Se inscreve. E ativa as notificações galera. Que a aventura está grande. Para quem chegou agora. Isso aqui é uma expedição. Que eu estou fazendo pelo Piauí. É a expedição Piauí de norte a sul. Já fui até no norte. E agora estou descendo para o sul. E vamos embora que tem. Tem aventura demais. Já estou com duas quedas já. Uma lá voltando. Chegando em Juazeiro ali. E outra agora há pouco na areia. Mas faz parte. Só foi duas. Mas eu acho que vai rolar mais umas dez ainda. Até chegar no Quendo Viana. Eu acho que rola mais umas dez. Dez quedinhas para. Só para ficar esperto. Mas a gente vai devagarzinho. Cuidado. Vou pegar uma quedinha ou outra. Não tem nada não. Bora. Segundo o GPS. Falta 1.2 quilômetros. Mas eu estou desconfiado que esse GPS. Fez alguma coisa errada. Será que vai dar pertinho da barragem mesmo? Eu estou achando que ele está meio estranho esse negócio. Está meio estranho. E aí vocês aí? O GPS já aprontou alguma vez com vocês? Em alguma viagem? Botou vocês em estrada ruim? Em situação ruim? Você aí que está assistindo. Já ouvi muitos relatos sobre isso. O mais importante é que a gente chegue no destino. Com saúde. Inteiro. E aí é sempre gratificante. A gente chegando no destino é o que importa. Olha lá. Avestei a barragem. Olha lá. Só pode ser ela. Né? Então vamos embora. Vamos embora que está pesado o negócio. Estou suando mais do que tampa de chaleira. Olha aí para onde o GPS me jogou. Para a esquerda ali. O que é que tem à esquerda? A não ser que continue a barragem ali. Mas eu não vi. A barragem está aqui. Eu vou seguir aqui. Eu não segui o GPS não. Não tem nem rastro de nada ali. Vamos lá. Vamos atrás da frente da barragem. Olha aí pessoal. Daquele lugar lá. Dizia para entrar à esquerda faltava 200 metros. E aí recalculei aqui a rota. Ele mandou voltar tudo. E de novo. 27 quilômetros. Olha aí. Mais de 10 de off ali. Eu segui aqui. Eu vi a linhazinha do mapa. Essa estrada. Só que ela não tem saída. Eu vou dar uma olhadinha. Até ali na frente. Senão vai ser obrigado a gente voltar. Porque ele está mandando eu voltar tudo isso aqui. Tudo, tudo, tudo. Para chegar aqui. Mas só que tem uma estradazinha bem aqui. Que liga os dois pontos. Ela não liga 100%. Mas eu vou até no final dela para ver. Porque eu não vou voltar. Isso tudo não. Só se for o jeito mesmo. Vamos lá. E eu estou suado, moço. Aqui tem calor e areia. A chuva parece que a gente não pega mais não. Tem umas para colar isolada. Vamos lá. Bora seguir. O último vídeo. Aí ela segue lá para o outro lado. E aí o ponto onde o pessoal fica. Que tem bem estruturado. Deve ser lá. Do outro lado. Vamos lá. Vamos lá na captura. Ainda bem que eu insisti. Olha a rota aí. Onde ela me levou. Do outro lado da barragem. A para ir grande. É bonita. Muito bonita. Só que eu quero ir lá para o ponto turístico. Do outro lado. Achei uns carros ali. Tem um carro ali. Um Renegade. Acho que é o pessoal das lanchas aí. Dos caiaques. Então a gente está na... A gente vai chegar onde a gente quer. Parece. Só tem outros carros lá. Do outro lado na margem. O pessoal deve estar andando de caiaque aí. De barco. De alguma coisa. De canoa. De lancha. Não sei. Ali embaixo tem tipo... Uma comporta lá do... Onde esvazia lá. Que nem aquela lá da... Pedra Redonda. Lá embaixo lá. Deve ser a comporta onde... Onde vai... Esvaziando, né? O chuveirão chamado. Encontrei um pessoal ali atrás. Deve ser do... Do Renegade. Saímos aqui nessa... Nessa... Rodovia aqui. Dá uma olhadinha aqui. Onde é que eu estou? Ah... Rapaz. Tinha uma rodovia para vir. Olha. É só drobar aqui à esquerda. Drobar à esquerda aqui. E seguir aqui voltando. Vamos lá. Rapaz. O GPS é sacana. Danadinho. Danadinho, danadão. Ah, bicho. Cara, eu fiz uma volta doida. Uma volta. É bom que a gente volta por aqui. Vamos lá. E dá-lhe aventura, moça. E dá-lhe sol quente. E dá-lhe sede. Eu já paro ali para beber uma água. Falta só uns quilometrozinhos. Chegar ali no ponto ali. A gente... A gente toma uma água. Estou chegando. Pode demorar. Pode ter perrengue. Pode ter dificuldade. Mas a gente sempre chega. E é quando a gente não encontra o destino e volta. Volta sem ele. Vamos lá. Ah, um detalhe. A próxima queda que eu pegar... Que eu caí, eu vou filmar. Porque eu todas as duas vezes esqueci. Quando eu caio, eu quero saber de levantar logo. E ver se não quebrou nada da moto. Essa segunda quedinha foi... Quedinha bem devagarzinho. Besteirinha. E aí eu vou filmar. Senão, se não filmar, o pessoal não acredita, né? Aí, barragem do Genipapo. Se eu tivesse voltado os 27 quilômetros. A brita que eu não ia atorar. Brita demais, moça. Eu ia atorar uma brita grande. Chegamos aqui na... Barragem do Genipapo, São João do Piauí. Depois de muito sufoco dentro dos matos. Vimos literalmente por dentro dos matos. O GPS me jogou pelo lado mais difícil. Ainda recalculei a rota e me mandou voltar de novo. E pegar um caminho mais ruim ainda. E aí cheguei aqui. Eu insisti em outro caminho ali. Eu analisei mais ou menos e consegui chegar. Barragem do Genipapo aí. Aqui refrescando um pouquinho. Eu estava pingando de suor. Gostaria de mandar um alô para o Zé. O Zé da ML200 na estrada. Abraço aí, Zé. Não disse que vim aqui, ele dá um alô. Tomar uma aguazinha de coco. Já já vou partir de novo. Quem quiser encontrar aí as redes sociais do Zé. É só procurar no YouTube. E no Instagram. ML200 na estrada. Aqui é a terra do Zé. Mas se eu não me engano. Não sei se ele nasceu aqui. Eu veio morar aqui. Ele comentou comigo, mas não lembro. Mas de qualquer forma. Estou aqui mandando um abraço. Zé. Bora seguir viagem. Daqui a gente vai acampar lá no sítio João Pimenta hoje. Lá no Quênio Canoas. Certo? Pronto. Descansamos. Tomando duas aguazinhas de coco. E aí vou sentindo ali São Raimundo Donato. Coronel José Dias. Vou ver se eu visito o Museu da Natureza hoje. Ou não. Não sei se eu vou direto para o campo. Agora que é 12h56. Eu acho que dá tempo de passar no museu. Vou mandar mais de 100 quilômetros ainda hoje. Bora lá. Seguir viagem. Vamos lá. Como eu disse. A visita ia ser rápida aqui na barragem. Estamos relaxados. Depois do off-road sufocante. Cheguei na barragem do Genipapo. Vamos seguir ali. Vamos andar mais de 100 quilômetros ainda. Daqui para lá tem o que? Coronel José Dias. Aí tem o Museu da Natureza. Aí volta um pouquinho. Aí vai para São Raimundo Donato. E aí... Sítio João Pimenta. A gente vai acampar lá. Já são meio dia e pouco. Uma hora, né? Uma hora. Mais ou menos uma hora. E aí hoje a gente acampa lá. O campeão está prometendo que o lugar lá é muito bonito. E... Vamos que vamos. O off-road deixou um pouquinho cansado, mas... Deu para... Deu para superar. Cansado mesmo a gente vai ficar lá no quênio do... No quênio do Viana. E quando a gente for passar por dentro ali da Serra das Confusões. Para sair lá na 135. Aí lá vai ser pesado. Lá a gente vai ter que acampar pelo meio do caminho. Não vai ter como a gente chegar... Na 135. Nesse off-road. No mesmo dia não. Porque lá é cento e poucos quilômetros. É o mesmo trajeto que o Alfredo do Diário Motorchileiro fez. Ele entrou ali pela Serra das Confusões. Seguiu direto até sair lá. Pé de Quixinho do Castro. Tudo por dentro. E a gente vai ver se a gente faz... Esse trajeto também. Ele até acampou no meio do caminho. Vamos ver lá. Cento e poucos quilômetros. A gente não consegue fazer não. Mas eu lembro lá que a estrada não tem tanta areia não. A areia mesmo tem no quênio do Viana. Vambora, meus amigos. Quem estiver gostando aí já se inscreve e ativa as notificações. Pra ficar por dentro de tudo. Tá saindo os stories aí no Instagram. Certo? As postagens aí com frequência no Instagram. Vou lá que tem muita estrada pela frente. Vou ver se faço alguma coisinha pra comer já já. Vou lanchar alguma coisa. E deixar pra comer algo mais pesado de noite. Na hora de dormir. Pra repor as energias. Ó, a gente veio daqui, ó. Rodemos isso aí tudo aí, ó. Roda com o lá. Você não poderia ter vindo por aqui. Mas eu tinha visto essas duas rotas. Escolhi a pior. Mas tá bom. Vim pra um lado e volto pelo outro. Não sei se pra cá tem off-road também. Mas acho que não vai ter não. Tem não, não tem. Tem que ir. Eita, é off-road demais. Eu não vou querer saber de off-road tão cedo esses dias. Depois dessa viagem vou tirar umas férias. Vai ter muito episódio aí pro YouTube. Vou tirar umas férias de roleta. Tem muita coisa pra resolver em casa. Nas férias é o tempo que a gente tira pra resolver tudo. Vou tentar ver se a saúde tá em dia. Eu acho que vou marcar uns exames. Que eu vou voltar. Ainda vai faltar 10 dias de férias ainda. Vou ficar com mais 10 dias de férias. Que eu volto só dia 2. Então, bora. Bora lá que o sol tá quente. A gente vai pegando chuva nos primeiros dias aí. Nos 7 primeiros dias. E hoje, daqui pra frente, eu tô achando que vai ser só sol. Que eu venho pingando de suor. Pingando mesmo. Tava pingando suor aqui por baixo. Tá jaqueta ali depois do off-road. Mas aí tomemos duas águas de coco reforçadas, geladas. Ficamos todo vapor de novo. Vamos lá? Olha a situação da estrada indo pra barragem. Que eu tô voltando. Na barragem. Não tá muito diferente do off-road que eu vim, não. Eita, a gente sai do off-road. Mas o off-road não sai da gente. Eita. Acho que lá pelos matos ainda era melhor mesmo eu voltar por lá. Aqui tem buraco, moço. Olha. Buraco não é pouco, não. Deixa eu pegar por aqui mesmo. É melhor. Buraco demais. Sair da pista. Tem muito mais futuro. Chegamos aqui no entroncamento da BR-020 de novo. E era pra ter pegado ali. Vou drobar aqui. Rapaz, a gente pegou um caminho ruim, viu? Pegamos um caminho ruim. Pensa num caminho ruim. Sendo que podia ter ido por aqui. Mas só nada. Faz parte. São João do Piauí. Ali. Era pra gente ter vindo por ali, eu acho. Acho que vou tirar uma fotinha ali. Deixa eu ver ali como é que é ali. Deixa eu ver. Bem-vindos. Sejam bem-vindos. Fazendo a na esquerda para permanecer pra BR-4 e depois vir ali à direita na BR-020. Pronto. Tirei uma fotinha ali. E continuamos aqui na BR-020. São Raimundo Nonato 92. Divisa Piauí-Bahia 151. Campo. Ah, Lourdes. Não sei o que. 163 quilômetros. E a gente vai até na divisa pra Bahia. Daqui pra semana, não sei que dia é. Que o cronograma já furou tudo. Tá tudo atrasado. Mas a gente vai. A gente tá roletando. Tá dando rolé. O que importa. Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Que hoje ainda tem muita aventura ainda. A gente vai acampar lá no sítio João Pimenta. Vamos tentar passar no Museu da Natureza, que é no caminho. Na cidade também. Coronel José Dias. São Raimundo Nonato. Serra da Capivara. Museu do Homem Americano. E vamos ver o que é que dá. Se não der, a gente faz só uma ou duas coisas, infelizmente. Mas não importa. Não importa que a gente tá na estrada se divertindo. E quem tiver gostando aí da aventura, já se inscreve e ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo, meus amigos. E vamos pegar a estrada. Vamos continuar. Eu ainda tô no pique ainda. Olha o visual, galera, dessa curva. Uma serra zona ali na frente. O visual tá mudando um pouco. Tá parecendo mais uma serra zona grande aí. Tá ficando diferente aí, ó. Tudo. E tá quente. Tá muito quente também. A gente deixou a chuva pra trás. Eu acho que daqui pra frente é só sol mesmo. Chegamos aqui nas proximidades da Serra da Capivara. Vemos pelo acesso aqui da 020. Vamos ver o que a gente faz agora. Se a gente vai direto pro campo. Mas pro campo a gente não vai agora não. Tá muito cedo. Ou se a gente vai... Se a gente vai visitar o Museu da Natureza. Serra da Capivara a gente não pode ir agora porque é com guia. Eu vou ver como é que eu faço com guia. Vou dar uma passadinha em Coronel José Dias. Se der tempo eu vou no Museu da Natureza. Quero visitar o Museu do Homem Americano. Mas vamos ver. E aí mais tarde a gente segue pra São Raimundo Nonato. Pro local do campo. E eu vou decidindo de última hora aí no decorrer do caminho. E a vermelhinha como é que tá? Firme e forte. A vermelhinha ó. Vamos lá. Vamos seguir viagem. Bora meus queridos. E a aventura tá... Tá rendendo. Bora vambora que ainda vai ter muito off-road ainda. Até eu chegar em casa. Vai ter off-road demais. E eu tô achando que muita queda também. Acho que ainda vai rolar uma entre 5 e 10 queda ainda no Nazaré por aí. Mas faz parte. Bora lá encarar esse sol que pra cá não tem chuva não. É só sol quente. Perímetro urbano de Coronel José Dias. Acabamos de entrar no famoso Coronel José Dias. Bora lá. Bora lá. Chegamos na região que eu queria. Entrei aqui em direção ao museu. Em Coronel José Dias. Olhei aqui no Google aqui. Parece que fecha só 7 horas o museu. Mas já sabia. Parece que ele abre de tarde. Fecha só de noite. E aí vou ver lá como é. Parece que é 30 reais a entrada. Eu tinha pesquisado. Vou ver lá. Eu vou perguntar quantos minutos pode ficar. Como é que é o sistema. Porque se eu ver que demora muito pra ver as atrações. Eu vou descer logo pro camping ali em São Raimundo Nonato. Na... Em São Raimundo Nonato na... Em São Raimundo Nonato pro local do campo. E aí... Não quero chegar lá de noite não. Quero chegar de dia pra ver o visual lá. A chegada lá no campo. Porque o lugar lá é muito bonito. E o sinal do GPS tá só caindo aqui. Deixa eu atualizar aqui. Resolvi voltar. E... E... Ir lá pro Cid João Pimenta mesmo. Conhecer o... O camping. Amanhã eu... Eu venho pro museu. Amanhã eu vejo o que eu faço. Vou pro camping logo. Não vou visitar o museu agora não. Que... Vai ficar muito aperreado. Eu visitar o museu rápido. Aí ir pro camping. Aí não dá tempo pra fazer do jeito que eu quero. E como semi-atrasado. E eu tava botando desculpa na chuva. Dizendo que era a chuva aí que tava me atrasando. Mas eu saí tarde lá da casa do Jesse. Parei um bocado de vez. E peguei off-road. E me atrasei. E quase não chegue. E quase me pego. E zé, 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 zé. E aí... Vamos logo mesmo pro... Pro local do camping. Ele disse que eu posso chegar lá umas 4 horas. Dá pra me conhecer o local lá. Então é melhor. Deixa eu só botar o GPS aqui de novo aqui. Pra ficar... Federal. Pra ficar limpeza. Já ir direto em cima. Pronto. Seguimos aqui. Passemos de Coronel José Dias. 49 quilômetros pra chegar lá no sítio João Pimenta. E aí... Depois a gente vai ter o jeito de voltar esses 40 e tanto pra visitar o museu na natureza. Vou ver. Vou ver. Talvez eu cancele. Só que já tô aqui. Pra cancelar a visita no museu não dá, né? E aí eu tenho que ver também como é que eu faço na Serra da Capivara. Eu tenho que achar um grupo pra não pagar muito caro. Lá no sítio lá os meninos devem saber lá. O pessoal lá deve saber me informar. Deve ter algum guia por lá. Vamos ver. Eu desenrolar dessas coisas. Conforme for eu prolongo a expedição até pra mais um dia. Pra fazer com calma essa parte aqui que vai ser legal essa parte. Olha essa reta sentido São Raimundo Donato. Pra ir pro sítio João Pimenta. Reta Zona Grande. Já que eu só comecei a filmar agora. Mas já tô com um minutinho nela já. São Raimundo Donato. Depois eu venho aqui pra tirar uma foto nessa bicha aqui. Eu quero ver lá de Coronel José Dias. Tem umas coisas também. Tipo assim. As estruturas. Estátua, né? Estátua. As réplicas de animais. Eu vou lá. Vou procurar amanhã. Aí depois eu tiro uma fotozinha aí. Faço uns rios. Filmo direitinho. Olha lá. Tamo pertinho do sítio João Pimenta. Falta 19 quilômetros. Andromamos aqui na 324. Um tatu ali. Tatu ali. Um tatuxim, né? Andromamos aqui na 324. E vamos seguindo. Dá pra ver uma serra zona ali. Deve ser pra Arbana dos Canyons aí. Olha esses paredão, galera. Olha esses paredão. Show demais. 5 quilômetros pra gente chegar no sítio João Pimenta. E a 324 aqui o asfalto tá novo. Acho que ajeitaram de novo. Estradinha massa aqui. As estruturas... Umas... Esse pico rochoso aí. As estruturas de rocha. Essa região é rica nisso. Opa! Tem que dobrar ali. Passei. Tem que voltar ali. Passei da entrada. Tá piscando? Tá gravando. Olha, a entrada é aqui. Show! Estamos chegando. Parque Nacional Serra da Capivara. Acho que fica dentro da reserva do parque. O sítio João Pimenta. Vamos lá. Andar devagarzinho. De 40. Limite máximo. E dá. Off road de novo. Off road é o que não falta. Olha a chuva, galera. E a estradinha aí. Bem fechadinha a estrada. Falta um quilômetro pra gente chegar. Tá pertinho. E parece que a gente trouxe chuva. Tá todo nublado pra ali. Parece que o campinho hoje vai ser... Com chuva. Parece, né? Chegamos. Olha a entrada aí. Sítio João Pimenta. E o GPS só marcou ali atrás. Canoas. O GPS marcou ali atrás. Se eu não prossigo. E ali atrás tinha uma varedinha. É GPS. É GPS. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto